O primeiro Dead Island colocou o jogador na pele de um dos sobreviventes de um apocalipse zumbi numa colónia balnear de uma ilha paradisíaca. O jogo teve uma recessão mista entre a diversão de matar zumbis num cenário paradisíaco, mas por outro lado deixava tecnicamente muito a desejar. O estúdio polaco Techland preferiu ignorar uma sequela e dedicar-se a Dead Light, igualmente um sandbox com zumbis, mas com foco em elementos de parkour. Mas os planos Dead Island 2 continuaram, agora nas mãos da Dumb Buster Studios, no catálogo da Deep Civil, mas foi necessário esperar quase 9 anos para o seu lançamento. O jogo chegou a ser dado como cancelado, dada a logo a ausência de novidades na produção. Felizmente o projeto é real e no geral valeu a pena as pedras. Esta sequela é superior em todos os sentidos ao Dead Island original, ainda que seja bastante familiar a quem jogou o primeiro. Dead Island 2 mudou o elenco das personagens que podemos controlar, mas também o cenário da ação. O nome é enganador, uma vez que a aventura de sobrevivência tem lugar em Los Angeles, sobretudo nos bairros ricos como Beverly Hills ou Santa Mónica, ou mesmo no estúdio de cinema. E este cenário inspira a extravagância de Hollywood, as mansões que servem de palco de ação, lembrando filmes como Zombieland. Não estamos perante um jogo open world, mas sim diversos cenários abertos interligados das diferentes localizações. O jogo começa com a evacuação da cidade, depois do início do apocalipse zumbi, no último avião disponível para evacuar alguma das estrelas famosas. Obviamente, como dizem os americanos, shit hits the fan e o avião acaba por se despenhar. Os subviventes aborto têm as suas histórias e agenda, sendo que seis delas podem ser escolhidas pelo jogador, cada uma com diferentes habilidades, forças e fraquezas. E uma vez feita a escolha, não é possível mudar de personagem, sendo obrigada a recomeçar a aventura, caso queira experimentar outra. Há diferenças na jogabilidade, desde a agilidade ou a capacidade de dar dano crítico, entre outras estatísticas e habilidades, ou o gosto de cada jogador. Certamente que a história não é o seu ponto mais forte, com o clichê de que o protagonista é imune e procura cientistas para tentar encontrar uma cura para a infecção. No entanto, serve como palco de fundo para explorar os cenários repletos de ostentação das estrelas de Hollywood e encontrar personagens excêntricas ou meramente bizarras, seja um ator idoso que armadilhou-se uma mansão para se defender ou uma criadora de conteúdo que encontrou nos zumbis os seus novos protagonistas das suas streams, pedindo o respectivo like e subscrição, claro. Já agora, façam aqui no canal. O jogo alterna entre missões de história e quests escondárias que nos incentiva a explorar mais a fundo os cenários, encontrar maiores armas e, claro, ganhar experiência. E o principal problema está exatamente neste ciclo de gameplay. Os zumbis e as novas áreas estão ligadas a um nível de dificuldade, o jogo também faz automaticamente o upscaling com o nível do jogador. Os inimigos vão praticamente estar ao mesmo nível, mas também as armas encontradas. Felizmente que a certa parte da aventura vão encontrar armas poderosas, das picaretas, as minhas favoritas, a katanas, facas ou tubos de diferentes rariedades. E quando começam a desbloquear as roxas, com mais slots para perks, a ação torna-se ainda mais divertida. As armas podem ser transformadas nas bancadas de trabalho, seja para repará-las, como acrescentar os perks ou mesmo convenientemente subi-las de nível. E tudo isto não é necessário matérias-primas encontradas no cenário ou através das armas desmanchadas, além de precisarem de muito dinheiro para as transformar. Podem adicionar perks, como o fogo, eletricidade, ácido e outros elementos, considerando que os homens também têm as suas fraquezas e resistências a explorar. E estes elementos são válidos para o cenário, uma vez que podem utilizar as combinações como água ou eletricidade para electrocutar os zumbies. Criarem buscadas, com fogo ou ácido, de forma a causar dano antes de os enfrentar corpo a corpo. O combate melee continua a ser o principal foco do jogo e é estupidamente divertido desmembrar os zumbies, perceber os seus pontos fracos, como apontar para as pernas ou arrancar os seus braços. Existem diversos tipos de zumbies, incluindo explosivos ou grandes bestas que requerem formas mais criativas para os iluminar. É necessário estar sempre atento ao cenário e perceber as oportunidades de emboscadas para facilitar, sobretudo em objetivos, em termos de eliminar todas as aberrações para avançar. Além das armas melee, vão ter também acesso a pistolas, caçadeiras, emprelhadoras, mas devem ser utilizadas em situações bem específicas porque as munições não são assim muito abundantes. Além disso, a personagem desbloqueia diferentes habilidades passivas, através de cartas que podem ser ativadas, que desbloqueiam diferentes builds. Se encontrarem a combinação perfeita, vão ter mais facilidade em avançar. No meu caso, um pontapé no ar diminuiu em fraqueza de resistência dos zumbies e as minhas armas eram atualizadas com mais força de impacto. E além disso, colhi uma personagem com maior possibilidade de causar dano crítico. Uma barra cheia permite-nos também transformar numa aborração por breves segundos, o que são mais notícias para os zumbies que são despedaçados rapidamente. Dead Island 2 é uma grande surpresa. É um jogo divertido e cheio de ação. Os modelos dos zumbies são excelentes, não só pela grande variedade de estereotipos e classes, como o seu detalhe é do melhor que vi. É possível ver os buracos no seu corpo e espreitar nas suas entranhas e órgãos os desmembramentos e o sangue exagerado, que são também destacados. E mesmo que o jogo tenha um aspecto colorido, pelo cenário oleodesco, o estúdio também soube criar cenários noturnos, mais assustadores e levando atenção. Os zumbies podem ser das sarjetas, ar-condicionados, teoricamente todo lado, pelo que necessitam estar atentos. Tal como o primeiro jogo, Dead Island 2 não é para ser muito levado a sério. Depois de uma adaptação inicial, completar as missões, melhorar as armas e caçar zumbies acaba por sonar bastante divertido. A campanha é longa e o jogo está repleto de missões secundárias, personagens desaparecidas para encontrar e outros objetivos paralelos com recompensas interessantes. E há muita variedade de habilidades e personalização das armas para explorar. Para jogadores que procuram um título de zumbies descomprometido, com um bom sistema de combate melee e sobretudo se gostaram do primeiro, este não irá certamente desiludir. E estão robrindo a parte Kathleen Pereveçoe Pereveçoe sedimentar e sombra Peres 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 ! Forza Peres Peres A